Jesus amém? Amém! Ouvindo a voz e ouvindo o Senhor Eu não tô de novo Tô chegando aqui E que eu não posso o que é o fim Achei que tem Onde está o meu Deus Me perdoa o meu Deus O que é o meu Deus? Quando o dia é difícil de dar Não é possível Deus começa a vir Ela é sempre uma forma de novo A saída O impossível vai acontecer O que é o meu Deus? O que é o meu Deus? Não tem o que E acreditar Eu ouvindo a voz e ouvindo o Senhor Me pergunte então, tem chegada aqui, eu não posso o que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que fazer. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que é o fim. Dizem onde está o meu Deus, me perguntam o que é o fim. Dizem onde está o fim.